Vídeo novo se iniciando, eu tô agora na área, hoje é terça-feira, terça-feira consegui, não consegui acordar cedo, duas horas da tarde, os vizinhos vão achar que eu tô aqui, eu passo cartão, né, mas é pura motivação, nosso trabalho, tamo tentando, vamos realmente aí, botar o shape. Caralho, tu gura, você acorda já brisado, né, mano? Sou bruxo, não acorda brisado não, só um pouquinho de motivação, sorteei o iPod no vídeo anterior, preciso ver quem ganhou, todos os meus sorteios são honestos, pode participar, galera, realmente é um sorteio, muitas vezes você acha, pô, eu não ganhei, não ganhei mais, cara, tenta, uma hora chega a sua hora, né, e mó brisa, né, eu fui escolher meus tênis aqui, falei, cara, olha onde eu cheguei, né. Quem acompanhou o episódio 88, Sonhos, onde eu falo que tava lá escrito, comprar tênis novos, eu era fã de uma marca chamada Plasma, essa história pra quem acompanha, né, já sabe, mas pra quem não acompanha, história legal, e eu era fã de uma marca Plasma, eu nunca tinha oportunidade de comprar o tênis que eu queria, porque era caro na época, acho que era 200 reais, né, e minha mãe sempre tinha oportunidade de dar o que ela dava, que era o All Star, sei lá, o mais baratinho, mentira, era chuteira topper, e muitas vezes até eu não entendia, porque eu era criança, né, criança boba, chorava, gritava, mãe, porque hoje eu vejo, perdi minha mãe, pô, N coisas, eu falo como eu era idiota, poderia voltar no tempo e aceitar aquele topper como, ai, que tênis, mas hoje eu tenho oportunidade de escolher o tênis que eu gosto, então, mano, eu olhei o tênis, botei o olho, falei, cara, que tênis é legal, vou lá e compro, e hoje é a dúvida, escolhi qual tênis eu vou, hoje é cardio, né, então eu gosto dos ASICs pros cardio, então vamos, de Nússia, tamo junto, vídeo novo se iniciando, tamo na área, F3 Online, fellas, bora correr, cardiozinho em jejum. Bruxaria tá acontecendo, e por onde eu passo, arrasto o multidão, revolução continua crescendo, e hoje já somos mais de um milhão, shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé, hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês, vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Vamos de cardio, vamos de cardio de jejum na bruxaria, só que dessa vez eu vou tomar metade da dose, né, a dose são quatro, quatro comprimidos, vamos de duas aí, pra ver o que dá, partiu. Eu tava em greve, aqui em São Paulo, né, mas olha o que chegou pra mim, eu tenho certeza que é uma encomenda que eu fiz lá do site aí Pump Shop, né, deixa eu ver pra vocês aqui, vocês aí. Eita, chegou, mano, ó, estimulou, oito, dinamite, corum quente, mano, esse pré-treino é fugido, velho, vai por mim que ele é fudido, mano. Ele é pesadelo, mano, a dose, a dosezinha de Insane Labs, seguinte, rapaziada, isso aqui é o pré-treino, onde eu compro no site aí Pump Shop, o site que eu visitei lá em Orlando tem tudo, um estoque, é um brasileiro, é o dono, então, mano, é de confiança, produtos originais, às vezes você compra pré-treino na mão do vizinho, vem do Paraguai, totalmente adulterado, né, tá tomando algo que pode prejudicar a sua saúde. Então esse pré-treino vem diretamente da gringa, mano, tá aí o site, utiliza lá o cupom FRANGODEACADEMIA, mano, pra te dar um descontozinho. Eu não sei se na época eu precisava ter cartão internacional, meu cartão internacional, então por isso que eu passo. Não sei se dá pra pagar pelo boleto, mas vem de fora. Esse demorou, eu pedi lá na gringa quando eu tava lá, e chegou aqui rapidão, não deu nem 10 dias, velho, então... Isso é pesado. Entra aí no site, aí Pump Shop.com FRANGODEACADEMIA, o cupom. Fazendo cardio, galera, aqui é perto de casa, aqui é a ciclovia do Parque Ecológico, né. Eu não nasci aqui fazendo, essa ciclovia é recente, né, tem uns 5, 7 anos, mas eu nasci jogando bola no Parque Ecológico com meu pai. Quando eu era menor, meu pai me levava às vezes, quando eu não levava eu ficava chorando. E sempre me pergunto, né, quando eu venho pra cá, mano, por que que o governo não limpa isso aqui, cara? É lixos e lixos, mano. Acredito que o primeiro passo é a conscientização do brasileiro a não jogar lixo nessa porra, jogar lixo... Uma segunda, mano, é essa BESP ou alguém, né, ter uma organização no lixo, né, velho. Porque, mano, todo lixo parece que vem parar aqui, velho. Olha o bagulho. O Brasil tem a puta oportunidade de ser uma referência ecológica de... Mene coisas, mano, turismo, mas deixa passar por coisas simples, mano. Eu sei que não é simples trabalhar a limpeza desse rio, né, como a sujeira do rio atrapalha a ecologia, né, atrapalha as árvores aqui, atrapalha todo o processo, como também atrai doença. Atrai uma pá de parada, velho, através desse lixo humano que tem aqui, olha, desse lixo ecológico, lixo humano, lixo ecológico. E deixo a pergunta pra vocês aí, mano. Por que que o Brasil não investe na limpeza, né, não só desse do Rio de Tietê, como vários? O Brasil tem o puto por derroto aí, já rodei diversos estados do mundo, países, e, mano, o Brasil tem tudo, cara. E ao mesmo tempo não tem nada, porque nós e o governo não faz um trabalho decente, cara. Se a gente fazer um trabalho decente, se a gente fazer uma parada do turismo, fazer uma parada ecológica, ninguém segura o Brasil, velho, é simples. Só que ninguém faz, mano. Você acha que eu queria ir lá pra gringa morar se tivesse segurança aqui, se tivesse oportunidade de trabalho, se tivesse, né, tecnologia com preço acessível? Né, você acha que eu ia precisar ir pra gringa? Pô, mano, o Brasil é o melhor lugar do mundo, mano. Olha, olha o Cabo Rio, Amazonas, mano. Próprio São Paulo, velho, cidade de oportunidade. Mas o que adianta ter oportunidade de ter assalto, violência? E sigo com essa imagem aí da molecada jogando uma bola ali, ó. Hoje em dia o celular tá corroendo a mente da molecada, né? Minha infância foi assim, ó, jogando bola, pirando pipa, jogando bolinha de gude, batendo tazo. Eu tenho coleção de tazo ainda. Coleciono tudo da minha infância. Minha infância é bem diferente da molecada de hoje. Agora, ó, a horneteira. Eu vou ali comprar um selo, rapaziada. Tomar aí gravando pra vocês, vamos ver se muda alguma coisa de dia. Como é que tá a horneteira, se tá funcionando, ontem ela não tá funcionando. Por causa que tava sem bateria. Vamos ver se deu pra carregar. Ah, liga, bebê! Liga, neném! Chora, neném! Que a mamãe compra. É a hornete! Sonho da quebrada, rapaziada! Seu sonho da quebrada. Esse é meu sonho também. Sempre quis ter uma hornete. Ó! Isso se chama hornete? Horneteira, fio! Mas, hornete mais nova do Brasil. O Rex fica puto quando eu faço isso, mano. Vamos ver como é que tá o correio. Tomara que esteja vazio, né? Molecado, a pira no barulho. Ó, tô aqui, rapaz. Tô no correio, né? Eu pedi, já adiantei que eu queria todos os selos da agência, né, mano? Qual a chance de nós comprar todos os selos da agência aí, mano? Pra mandar cartinha pra vocês. Vamos ver qual é. Ah, ela falou que só tem 1.500, velho. Mas tá bom. Dá pra mandar pra 1.500 pessoas aí, mano. Então eu peço perdão aí se eu não consigo mandar pra todas as pessoas, mano, né? Muita gente, né? Fora o custo, você vai ver. Quanto que é 1.500 selos. Já fiz um vídeo aí comprando 3.000, né? Então hoje só vai ser 1.500 só. Deixa eu aqui. Será que vai trincar? Processando. Caraca, foi. Rapidão, hein, mano? Pra selo em 3 ainda. 1.500 selos, velho, Celso. Vai, rapaziada, ó. 1.500 selos. Eram os únicos que tinham, mano. Mas eu já encomendei mais 5.000, mano. Pra vocês aí, fala. Só peço que vocês tenham paciência que vai chegar pra vocês, mano. Então é isso aí, rapaziada. Acabei de comprar 1.500 selos. Pra vocês aí. Pra mim, mano, tem um valor bem maior, o motivacional, de eu conseguir levar os escolantes, né? Levar o Toguro pra regiões que eu nunca teria possibilidade de ir, do que o valor monetário, né? É um investimento emocional muito grande, galera. Vocês abrirem a cartinha e falarem, caralho, um pedaço do Toguro tá aqui. E pode ter certeza, Felas, que eu faço essas paradas de coração. Eu faço aí desde o vídeo, sei lá, 1, 2. Onde eu não ganhava nada. Hoje eu ganho com o YouTube. Hoje eu vivo do YouTube, né? Hoje eu vivo do Instagram. Eu vivo de rede social. E tudo isso é graças a vocês, Felas. Então o que eu puder fazer por vocês, mano, pode ter certeza que eu vou fazer. Isso é o mínimo. Acabou. Bora bular, bora bular. Arniteira, tá de dia. Vamos ver como vai ficar a imagem, hein? Tomar cuidado, Felas. Eu não sei empinar, né, mano? Mas eu sei só dar uns jets. Uns jetszinho. Eu não sou de acelerar também, não. Só fico na minha, de leve. Quando eu abro espaço, não é? Vai dar um acelero, não é? Só quando dá espacinho. Vamos colando aqui pra ver o escapamento da XJ. O cara tá enrolando nós, hein? Qual é o Ed, escapamento? Escapamento da Hornet. Chamou atenção? Você já sabia que era eu ou não? Caraca, é o único, pô. O que você tá fazendo aí agora? Estão terminando aqui o coletor da XJ. Depois fazer a junção lá, tudo certinho. XJtona aí. Tem que tirar, tem que botar esse protetor da bateria, né, pai? Senão não vai dar melhor. Proteger a parte elétrica da... Quero ouvir o barulho dessa XJ. Você acha que vai gritar mais com a Hornet? Vamos pôr uma do lado da outra e acelerar. O cara quer ver a desordem, né, pai? O que que é isso aí, pai? Então. O que que é isso aí? Quase vocês fizeram o que aí? Você trouxe a... Quem é você? Oi, tudo bem? Eu sou a Bia. Bia? Fiz uma tatuagem nele. Você que fez a tatuagem nele? Fiz eu? Foi. Tá cicatrizando ainda. Por que você tava quase agarrando ela, pai? Então, porque a gente tá meio que... Parei o vídeo aqui porque eu vou mostrar quem ganhou o iPod no vídeo anterior e vou sortear uma Sonyzinha, uma Action Cam, nesse vídeo. Acompanhe aqui, o vídeo tá legal e vocês vão ganhar uma Action Cam. Pera aí que eu já mostro quem ganhou a iPod. A pessoa que comenta o Draccares foi o Mycola Myconala17, velho. Então, ele é o ganhador do iPod. Do iPod, não. Do iPod. iPod Touch rosa. Vou chamar ele aqui, vermelho. Acompanha aí que você vai saber como você vai ganhar isso aqui no decorrer do vídeo. Acompanhe o vídeo. Dormiu aí, pai? Qual é? Dormiu. Tava tarde. Tava tarde, não. Tava vontade. Ela tinha acabado aí que era uma hora da manhã, não tinha como voltar. Ela fez Saturno em você, pai? Fez, pô. Jesus Cristo, tem pra nós. O que você achou disso aí, Ana, irmão? Ah, então, o cara tava chorando aí fazendo tatuagem duas horas da manhã. Ouvindo o rock? Ouvindo o rock e você vem aqui, tava o cara deitado no sofá de bruxo aí chorando. E chorando, rapaz, você viu? Essa mina aí, pai, quer? Essa mina aí, ela é zica. Eu vou fazer até uma tatuagem com ela agora no final dos 120 dias. Só no final, porque eu não faz antes. No cheio, então. Você lembra daquela tatuagem que você prometeu? Vai sair um vídeo. E aí, pai? Quem é essa mina aí? Essa mina é mais uma dos Fabrizis, né, cara? O cara vive o legado intensamente. O cara é zica e cante, mano. Vai sair um vídeo aí. Mais uma? Mais uma? Mas ela parece sua irmã, rapaz, sem maldade. Será? Parece pouco. Não parece? Não parece a dos ETs, né? Um pouquinho, um pouquinho. Na íntegra aí, ó. Vai sair um vídeo. O Célio vai tatuar fuac bro por causa dele. Um desafio que eles fizeram aí. Vai sair um vídeo. Olha, mas sou friends. Logo, logo, aí, vim. Vou experimentar esse pré-treino que chegou aí pra nós, né? Esse sabor eu não tinha. Parece que era em lançamento aí, ó. Dinamite dessa pesado aí, mano. Vou dar um feedback pra vocês aí. Feedback real, né? Não preciso nem ter o patrocínio dessa marca. Nem preciso forçar nada. Vou mandar a realidade pra vocês. Sabor coro quente. E comprado no site lá. Siteipump.shop Eu vou deixar aí pra vocês com o Pão Frão de Academia. O sabor é... Aquele sabor que você vira no gargalo, mas é bom. Tem vários sabores que chegou nesse sabor de... Mudão doce. Sabe o que eu fico chateado, galera? Quando a gente gasta tempo, trabalho, selo, né? O menor dos trabalhos aí realmente é o dinheiro, né? Não tô ostentando, mas... E eu fico chateado quando a galera ainda manda o endereço errado. Olha, às vezes a sua cartinha não chega porque o seu endereço tá errado, ó. E quem tá fazendo as cartinhas, corre não. Minha prima tá fazendo uma por uma, né? Quantos você já fez, já? Ah, já foi mais de mil. Aqueles cedos, os primeiros três mil? Três mil e depois mais mil. Quatro mil selos, galera. Só aí... Quatro mil... Eu nem vi quanto tava o selo. Deixa eu ver quanto tava o selo no entalho. Só aí já foram, ó... Hoje eu comprei... Hoje eu comprei todos os selos lá. Tinha mil quentos selos só. Vou comprar mais. Galera, um e trinta. Qual é o problema? Não mandam o endereço certo. E tem uns que ainda não mandam o CEP. Aí eu peço o CEP e tenho que ficar aguardando. Tem gente que xinga lá, não? Tem gente que xinga que não chega. Às vezes não chega mesmo porque tá errado. Mas xinga, tipo, ô, se eu fui enganado. É, fui. Caramba, não mandaram. Então tenha paciência, galera. Além do... É uma puta dor de cabeça, é um puta gasto. E tudo isso pra vocês, olha. Está ruim a letra? Qual foi? Não, é do sério. Do sério ainda que ele fez. Olha o remetente, ó. Foi agora. Carlos Viana. Ali atrás, ó. Tem um motivo, ó. Não existe o número indicado, olha lá, ó. Então, tipo, número 112. Não existente, ó. Olha lá, ó. Vou explanar mesmo, aí, ó. Não existe o número. Olha lá, galera. Isso aqui tem um puta valor, ó. Quer ver os colantes? Abre aí, só. Deixa eu abrir pra galera ver. Segura pra mim aqui. Abre aí pra você ver. Olha lá, galera. É um puta desperdício que não dá pra usar o cilo de novo. Olha lá, ó. Olha os colantes aqui, ó. Pensa que cada colante aí é uns 30 centavos. Mais ou menos. 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 reais aqui. Mais um e pouquinho do selo. 5 vezes mil, vezes dois mil, vezes cinco mil, vezes cem mil. Faz essas contas, galera. Então, acabei finalizar meu treino mais cedo, ó. 7 e 14. Hoje eu tenho um evento pra vocês aí. Levarei 100 coqueteleiras e 100 doses pra vocês aí. Tudo pra vocês, mano. Bora bugar. Eu vim de fazer meu treino mais cedo pra poder fazer esse evento com vocês na academia. E bora. O que eu puder fazer pra levar o esporte chamado musculação. Esporte que eu amo, né? Que é levantamento de peso. Não sei se você treina pra pegar mulher ou pra ser competidor. Sei que o meu esporte é ambos, né? Seja pra pegar mulher ou pra competir. Tamo aí. Esporte é saúde, fellas. Queria eu que minha mãe treinasse. Queria eu que meu pai treinasse. Queria meu irmão que morasse. Irmão realmente pai e mãe me treinasse. Eu tenho dois irmãos, só que o pai de pai. Um pouco afastado. Por mais que seja irmão, é afastado, né? Mas eu vou ter sete filhos. Eu vou botar todos na academia. Qual a chance? Tamo chegando no evento aí. Caralho, que porra é essa, velho? Um tanto de gente. Qual a chance aí, rapaziada? Olha lá os caras. Qual a chance, pai? Olha os caras aí, pai. Qual a chance? Caralho, gente pra caralho, velho. Qual a chance? Olha os caras, pai. Bora, pai. Vai, pessoal. Qual a chance, pai? É isso aí, galera. Chamei todo mundo aí. Vamos bater uma foto no Instagram. Bora bugar isso aí, ó. Acho que é por lá que entra. É por aí que entra, pai. Acho que é por lá, hein. Vamos bater uma foto agora. Todo mundo liberado aí, ó. É isso aí. Colamos no evento aí. Vamos fazer uma limpeza aí, ó. O Matheus gravando aí pra Monsco Friends. Tô junto aí, pai. Mas só tamo aí já. Tamo com nós, ó. Com a chance do adesivo pra galera, ó. Tem um mutante ali no meio, olha lá. É Gil, pai. É luta, é tudo. Boxe, Joe. Caraca, pai. Vai, vai pro cara. O que é bravo, né, né? Bravão aí, ó. Chegamos. O que é isso aqui? Não é isso? Opa, desculpa. Saúde! Meia noite. Meia noite. Os caras estão aí moscando. Qual é a derrota? É a derrota. Você recebeu mensagem perguntando o que você tinha? Não. O pessoal que manda mensagem, mano. É, sei lá. Ou me ajuda aí que eu tô morrendo. O que você acha do derrota, pai? Mano, eu acho o derrota uma criatura especial, mano. Um ser diferente, tá ligado? Ó o engenheiro aí, ó. Os caras treinam hoje. Treinam hoje, pai. Treinei aquele treino lá. Ombro, ó. E a moeda já foi embora? Tá no banheiro. Tá nada, pai, tá? Fazer? Mas ela só vem de tatuagem, vai dormir ali com ela, pai? Não. Fala, brisada. Cadê? Tá no banheiro ali, né? Tá dormindo aí? Eu? Hã? É, eu acho que eu vou ter que dormir aqui hoje. Mas vai dormir na onde, pai? Comigo. Hã? Comigo. Como que é? Comigo. Pô, não tem cama sobrando, não? Acho que não. Então, é que ela é sempre mais confortável. É verdade. Mas ele é gente boa, o Fabrício? Ele é gente boa. Eu conheci ele antes de entrar pro projeto. E você fez essa tu você e você fez você mesmo? As da perna, sim. Você que tá cicatrizando, o Sonic, o Mário. Porra, a do Mário é da hora, ué. Tudo dos games aqui. E você mesmo que fez? Foi. Doeu em você? Doeu um pouquinho, mas não é aguentador, né? Você tem que bolar um ET, né? Pra mim, você fazer um pouco. Eu acho que vou ser irmã do Fabrício, não parece? Parece um pouquinho, hein? Será? Será? Parece, não parece, pai? Parece demais, pai. Parece, não parece? Na alta, né? Na alta, Zé? Parece, pai. Então é isso aí, rapaziada. Meia-noite. Eu vou fazer um convite pro Aquila. Convite pra mim. Fudeu. Dá um rolê no gol quadrado pra pegar a estrada ali rapidinho. Nó, demorou, hein? Demorou, pai? Podia pegar a minha câmera ali, ué. É isso? Vamos sim, ué. Com certeza. Então é isso, rapaziada. Acho que os caras vai treinar agora aí, meia-noite. Vai treinar, pai? Bora treinar, mano. Isso é doido. Mas vai ter que tomar pré-treino. Vamos tomar pré-treino, mano. Ô, mano, eu tomei o pré-treino do Toguro, era uma hora da manhã. Era cinco. Não. Cinco, mano. Era cinco da manhã, só vi a cabecinha ali, mano. Cinco e meia da manhã eu tava jogando bola na loja, brisando, velho. E o pé que eu tô comendo é o baquinho. Cinco e meia da manhã, senão eu não aguento, Toguro. Vai treinar ou derrota? Vai tomar pré-treino? Vai tomar pré-treino, não? Você é louco, pode não dormir. Sem contar que depois as pré-treino vai ficar pra caralho. Dá bagulho no estômago, na caganeira, na porra toda. Tá frato, hein? E aí, pai? Os morro que lá mandando mensagem... Quantos dias já se passou de projeto, hein? Cara, já passou uns dez dias já. Não, o seu, né? O dos meninos já tem um mês, já, eu acho. Tem um mês ainda não. Mano, eu não tô nem pro rede, mas nesse sete, não é um mês ainda não. Tem vinte e cinco dias. Daqui uma semana, pai, nós vamos trocar a sua dieta, Fabrício. Se assusta, seu louco. Dieta e treino. Dieta e treino. Dieta e treino? Vai ser dieta flexível? Ele tá fazendo dieta flexível. Não pode falar, né, pai, o que vai acontecer. Tá bebendo coca, 6, 6, 0 açúcar. Aonde tá bebendo coca? Tá lá, mas ele lá deu coca lá. Eu vi ele bebe, coca e coca. Eu vi ele bebe. Ela, ele segura na linha o bagulho direitinho. Olha aí, Fabrício. Tira, mano. Ele deu um beijinho na garrafa, mas não tomou o livro. Era mais que isso. Chegou trevido. Troca só zero cada um mês. Só zero, pai. Zero pode? Zero pode. Mas e ela dos meus, zero. Pô, esses caras não vai ver das estéticas deles aí, mano. Você viu? Colou um ziz do Deep Web lá. É o meu querido filosofal lá pra galera lá, os caras... É estética! É estética! Pra você ganhar essa câmera, você vai ter que comentar a frase que tá no stories do Instagram da XJ6. Então o Instagram da XJ6 é esse aqui. Vai lá que eu postei o stories com uma frase. É só você comentar a frase do jeito que tá lá nessa postagem no Instagram. Rouba a shape, inexplicável, velho. Essa é a foto que você vai ter que comentar na... Vai ter que comentar aqui. A frase tá no Instagram, arroba XJ6 Bruxa. Olha lá no stories, rapidão. Comenta aqui. Quero ver. Eu já tenho 31 minutos. Eu já postei essa foto agora, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. O vídeo será postado agora, 11 horas da manhã. Pra você ganhar, vai ter que seguir as regras, mano. E eu tenho outra dessa, viu? Tenho mais uma pra sortear. Algumas coisas que eu não uso de eletro, né? Mano, eu vou sortear o EI, mano. Acompanha o canal que nós vamos fazer esse joguinho com vocês agora. Brincadeira. Quer brincar? Quer participar? Tá junto. Continua assistindo o vídeo aí, Fideliz Anais. Quem será que vai ganhar aí? Mano, chegou lá, mano. Os caras começaram a gritaria, Zé. Uma pulação. Eu tava treinando com o alemão. O alemão vira pra mim que é isso, mano. Os caras tão nervosos ali. Só os filhos do Ziz, mano. O alemão inventou de posar com o menino lá, mano. O cara ficou... Olha, eu falei, o alemão, vai não, mano. O alemão foi, você tirou a camisa. O alemão começou, mas... Olha, o menino ia. Olha, o alemão faz outra posa, o menino faz outra posa. Olha, o alemão parou e eu com o menino. O menino tá lá ainda. Não, vamos, mano. Vamos, vamos e vai. Então é isso aí, rapaziada. Próximo vídeo aí, vamos dar um rolezinho de... De golzinho. A reação do Aquila vira um golzinho turbo nessa hora da noite, meia-noite. E os caras acham que vai treinar. Vou esperar os caras irem pro treino. Vai treinar, Zé? Bora. De novo, viado? Dois, dois, três minutos. O arnig vai bater no seu. Vai fazer mal. O que é que cê falou, cara? O cara não se tromenta na dieta do outro, né? Se não se tromenta no protocolo... Tá só se tromenta no meu protocolo e dieta. Outra treta, então? Pega com... Pega com a treta. Pega o crepe dele, porque ele tá entendido pra caralho. Rô pra ele aí, não perdeu pra você. Que dia que vai ganhar? Que dia que vai comer? Que dia que vai ganhar a refeição do quebra. Porque a refeição do quebra é o meu ovo, mano. Não é o que é. Ô, Tony, depois você pega o crepe seu e mostra pra ele como é que manda aí. O Darker. Mas eu acho que... Agora eu mostro o crepe pra ele depois. Eu acho que a mansão vai perder dois manadões aí muito em breve, viu, mano? Uns dois caras aí apaixonados na casa, mano. Olha o sorriso desse cara, mano. Olha isso, mano. Olha só o Ceará venceu, cara. Olhinho brilhando, mano. Olha aí aquela parada lá que o Ceará venceu, né, Anderson? Mano, o Ceará venceu, mano. O Ceará venceu hoje, velho. Caralho. O Ceará venceu. Mas aí, seguinte. Seguinte, eu vou fazer agora. Tinder pra todo mundo. Um Tinder e a mulher vai escolher. Com a volta de todos os integrantes. É. Com a chance, pai. E ela vai perguntar oi. O que você quer? Não, você que escolhe. O que você quer? Ah, eu quero homenagem. Vai entrar, não? Eu quero que ele bang, não. Vai entrar, pai? Ué, pai. Derrota. Você é um especialista. Quanto as fotos cabem no Tinder? Cabe 12. Você sabe o que é? O meu tá fraco, mas tá no gold aqui. Nós é do gold, no bagulho. Deixa eu ver como tá essa foto do Tinder, velho. Tá na minha foto também, tranquila. Caraca, calma. Tira dos vexos. Deixa eu ver as suas fotos. Henrique, 29. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, cara. Como é que vê as fotos aqui, porra? Não foi já nada, cara. Aqui, ó. Premio. Mano, pra que essa foto você é novo, velho? Mas, como é que é essa área do bagulho, né? Cara, eu vou dando foto da identidade, né? Pareceram aqueles filhosos do Fuguei, pai. Pera aí. Nossa, eu que tirei essa foto aqui, velho. Você tá maluco? O dia tava doido, diga. Joga-se. Ah, ela foi todo mundo com Tinder. Dá pra ter 12 fotos? Conta quantos integrantes. 9? É. Quantos quantos integrantes eu tenho? 1, 3, 4. 4. Eu não tenho Tinder. O meu tá nativo, ó. O meu tá nativo. O meu tá nativo aqui, ó. 4, 8, 9. Vai fazer aquilo, beleza? Aqui, tá 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá proibido de jogar. Põe o pulo 15. Não, tem 9 aqui, ó. 4, 8, 9. Não, o Fabrício tá... O Matheus não vai, pai. Vai? Põe a mina também pra gente pegar o outro. Aí, o Fabrício tem duas fotos, né? Esqueci. Põe ela também pra nós. Sabe qual é, pai? Vamos ter que anjar a moé pra fazer um Tinder. O quê? Parou de trazer o cara. O ponto de encontro do cara vai ser aqui na casa. Ah, ele vim com vida. Vem cá, entra. Aí, eu tô meio bloqueado aqui no bagulho. Todo mundo sabe. Trollando um cara do Tinder, velho. Aí, é bem pesado, né? Então, pai, pesado, não é pesado? Galera, toma cuidado do Tinder aí, viu, gente? Agora. Agora vai me enxerar. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o primeiro teste. Mulher de São Paulo que quer participar da Casa Maromba. Manda... Manda pra onde? Direct pra mim? Manda direct pra mim. Marquete. Arroba. 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 Manda direct pra mim. Não. Arroba. Arroba. Pra brincar. A gente só vai brincar. Vem aqui, a gente faz o Tinder, nada de assédio, porque aqui não tem pessoas que assed... Né? Passou a fase, né? Passou a fase, né? É, a gente tava lá no evento, né? Aí, os caras tudo olhando e eu... O que foi, mano? Olha lá o cara que toca na bunda da mulher. Caralho. Caralho que tinha uma foto que fala. Fabrício, cuidado onde ela dorme, viu? Pô, sério, aqui tá... Tá de boa. Tá de boa? Tá controlado. É na cama do lado. Ah, mano. Sabe aquelas madeiras? Eu vou pegar madeira ali embaixo e colocar divisa. Rapaziada, se vocês têm ideia de como a gente trollar a galera no Tinder, mano, pode dar morte, velho. Vem um cara armado. Imagina, primeiro, se a gente tinha armado, é a mais, pô. Não precisa mais isso. Cada um aqui da casa vai estudar a plataforma hoje, vai pegar uma trollar diferente, que vai voltar com a melhor. Tinderzão do Plus ainda. Nós vamos botar o Plus hoje. Vai botar pra fuder aí, ó. É Tinder Gold, para de ser... Quanto tá o Gold? O Gold, no mês, tá nos 5 pontos. Eu paguei esses dias. O que é que pagou pra você aí agora, rapaz? Paga pra mim, mano. Eu tô só naquele Tinder mesmo. Eu só pago pra mim. É humildade, eu não pago pra humildade do garoto, velho. É humildade do garoto. Meu Deus do céu. Mano, seguinte. Esse Tinder vai ser o Tinder que a gente vai mais gastar o roxinho na face da terra, rapaz. Vamos criar? Vamos. Mas vai ser o nome. Qual o nome? Qual o nome? É... Casa Maromba? Não, tem que pôr o nome. Casa da T. Sifre. Quarta a sua escolha. A sua escolha. Não, Sifre. Mas tem que ser o nome honesto, né? Que a pessoa vai... Sifre, Sifre. Sifre do... Aqui tem três Ziz. Vamos homenagear o Ziz. Ziz? A Ziz, então? Projeto Ziz, mano. Só Ziz, só Ziz. Ah, Ziz. Então demorou. Vou pegar até um celular novo pra fazer isso, pai. Fechou. Celular que eu ganhei no sorteio, pai. Você vai comprar ele depois? Vou, né, pai? Então vamos abrir ele ali. Partiu, galera. Os rapazes vão treinar. Mano, ideia pra caramba. Tem aí a galera da Muscle Friends TV também. Se você quer somar também. Tá aí o coordenador, dono proprietário. Faz tudo do canal. Tem o canal dos Tcholas também, que dá pra fazer um puta projeto. Dá pra trocar o nome, se o Tchola não quer nada connosco ou vai dar oportunidade pra eles? Não sei. Se liga aqui, ó. Eu sou bem ignorante. O Beto chegou, mandou uma mensagem aqui. O que o Beto mandou? Deixa eu só tirar o número dele. Ó. O Beto mandou o quê? Ele falou assim, ó, aquela tá lá. Aqui, ó. Nós ainda vai voltar pra casa? Não sei. Antes eu tenho que ver o que o Toguro quer, mas o Akra vai ficar uns 15 dias. Nem tem mais vontade de voltar. Aí eu falei. Então, antes disso, eu te respondo. Os 15 dias. Sem problemas. Eu falei. Se você não quer voltar, por que você tá perguntando se vai voltar a porra? Vai que quer voltar, pai. Aí eu sei que quer voltar. Mas eu dei uma portada agora. Volta dessa vez. Ó, Beto, é pra você. Faz a diferença, fio. Isso aqui é a oportunidade da sua vida. Quer trazer ele lá agora, pai? Beto, tchau. Vamos trazer. Vamos trazer. Agora? Nesse vídeo ou no outro? Não, vamos trazer nesse mesmo. No outro. Você dá um corte só nisso, aí eles vão se dar um problema. Próximo vídeo vai ser dando bronca nos Chola. Vamos ver o que eles querem. Chama eles lá. Ó, tem 10 pra dar bronca. Cada um vai dar uma mensagem de bronca e outra de motivação. Então vai ser um vídeo específico. Tamo junto. Chama lá.